Eu te amo Obrigada Eu ainda vou fazer você esquecer, João Quem? Tá vendo? Já esqueceu, me deu um beijo Atenção, gravando Tá na loja, né? Vira o rosto Ai, ai, ai Ai, meu maior brinco Ai, meu brinco O que é isso? O que é que a gente tá rindo? O que é isso? Vou tirar sua remela O que é que é isso? Ô, gente, você quer que eu fique aí e ela tirando remela? Sim Tem, era? Era Ainda tem? Não Vai pra lá Gravando Eu te amo Ainda vou fazer você esquecer, João Quem, João? Eu não consigo, não Eu amo você Obrigada Obrigada, Jéssio Não, tem como não rir, Luciano Obrigado Eu não vou fazer você錄 Eu vou fazer isso Eu não sou Eu não sou Ele vai chegar